Tá bom, aqui a plaquinha, bonitinha. Então, meu, é bonito aqui, né, rapaz? É muito agradável, acho que é por causa do rodo do Petró, não é? Não, na verdade, não. Ah, bom. É da Vale, né, a mineradora. Tá até um pouquinho coberto, mas dá pra ver que é o pote de referência aqui da capital. Entendi. É a Vale, mineradora e mármore e granita, exportação, né, café. Ah, tá. São o que move a economia do estado, né? Entendi. Ele é pequenininho mesmo o aeroporto, né? Mas só pode... Porque a gente tá sabe de Guarulhos, misericórdia. Não pode comparar com Guarulhos. Guarulhos não tem como. Aí não, aí... Até com Congonhas, até as meninas vêm por Congonhas, outra galera. Aham. Eu sei se eles queriam pegar elas também, acho. E elas foram pra Congonhas, mas é ruim vir de ir pra Congonhas. Se você tá falando que isso aqui é pequeno, você tinha que ter conhecido o outro. Antes desse? O antigo, né? É mesmo? É o contrário, a pista ainda usa, né? Sim. Aterrissagem aqui, desses voos aí, ainda usa a pista. É, mas eu uso ele ali pra voos pequenos, aeronave pequena. Entendi. Aqui não sai nenhum. Se ele era pequenininho mesmo. E aqui não sai nenhum internacional, né? Não. A galera tudo tem que... A galera não tá operando, né? Tem padrão pra isso. Tem padrão. A galera tudo vai pra Belo Horizonte ou vai pra... A maioria vai pra São Paulo. Aqui começa o aeroporto? Sim. Ó, o véio já acabou. Eita. Se fosse o véio já tinha acabado. Caramba! Mas aqui, ó, eu acho que é muito evoluído. Quantos anos tem Vitória, será? Vitória? Vitória tem mais de 400, tem praticamente 500, eu acho. Quantos que tem hoje, né, Beni? É. Hoje é antigo. 457 mil habitantes, 100 a mais do que aqui. E lá também é antigo. Não, não, peraí. Você perdeu quantos anos. Galera. Vamos fazer check-in agora pra voltar. Gol. Aqui, lojinha, check-in. Gol, azul, latã. Aqui. Porque a gente vem de excursão, né? Nem sei onde a gente desceu. Ah, lá em cima que embarca, né, Beni? Acho que é ali. Galera, já ficamos ali. Agora a gente vai aguardar uma hora e pouco. Embarca aqui em cima. Então, esse aqui é o aeroporto nacional, né? De Vitória no Espírito Santo. Porque o motorista da... É bonito, hein? Do traslado, disse que aqui tem como sair internacional. Mas não sai, não. Só nacional mesmo. Tá? E... É isso. É pequeno. Embarque é pra lá. Bem pequenininho. Ali tem um... Um subway... E tal. É isso. O Chocolatari tá fechando já. Vem, Vini. Onde, Vini? A gente viu aquela lojinha lá, quando a gente chegou aqui. Terra Café Especiais. É ali, ó. Tem elevador também, galera. É só isso aqui mesmo, viu, gente? A gente começa ali e termina aqui. É aqui, ó. Tem elevador também. Enfim. Tem uma lojinha aqui fofinha. Era essa a lojinha, Vini? Era mesmo. De souvenir. Segura aqui, Vini. Ah. Ô, vacilão. Fica aí que eu já tô saindo. Você tem imã de geladeira, moça? Tem, esse meio aí, ó. Aqui, né? E quanto tá? Atende vários preços. Cada um tem um preciinho de pedras. Vini, tá quinze, ó. Tem quinze, tem oito, tem sete. Ah. Seis. Deixa eu olhar aqui, então. Ah, Vila Velha a gente comprou lá, né, Vini? Quinze. Olha que igual aquele um, Vini. De oito, que bonitinho. Bonitinha a loja aqui, viu? Vamos, então. Passamos ali na esteira. Bora, Vini. Vamos ficar aqui uma hora, não, seis, sete, oito. Nossa, duas horas. Duas horas é melhor que nove, né, gente? Você quer pabusa, não, Vini? São Paulo, Guarulhos, aqui, ó. Portão cinco. Eita, vai sair um agora, lá. Aqui, Vini. Azul vai sair agora, última chamada, ó. É o que a menina vai. As meninas que vão pra Campinas, vai sair agora, ó. Nossa, ele, né? Não falou agora. É. Vinte, vinte, é. Portão seis. Não falou ainda não, mas ela... Ele já falou que é seis. Porque aqui é pequenininha, já sai direto. Viu, Vini? Elas, meninas de Campinas, vão sair agora, ó. Seis e quinta, aquelas que saíram lá do hotel quatro horas. Depois vão pra Brasília. Portão. Um, dois. Nossa, eu sei lá, pra frente. Ai, não gosto de levar a mochila aqui, não. Opa. Vamos aqui, ó. Então, aqui... Nossa, mas é bem ajeitado, né? É pequeno, mas é novo. Não sei quanto tempo que eles reformularam. Cadê o que vai sair agora? Das meninas. Nossa. Escuridão. Não dá pra ver. Deixa eu ver aqui, Vini. Aí, ó. Olha, hein. Se você que vem turistar, ó. Pode levar uma rede aí, galera. Pode levar umas coisas aí bonitinhas. Tem um monte de... Coisinha arrumadinha aí. Bom. O seu zima fica onde? Aqui. Ah, fica aqui, ó. É bem diferente. Vocês aqui? Isso. É bem grande, né? Isso. E quanto tá? Vinte e quatro. Muito bonitinho. Valeu. É isso aí. Conhecendo aqui o... O aeroporto de Vitória. Pequeno, mas é bonito. Eu só queria saber... Quando que é... Reconstruíram, reconstruíram ele. Ampliaram ele. Vou pesquisar. Se eu não esquecer, aí eu falo pra vocês. Mas é lindo, olha. Tranquilo. Aqui dentro do lanchinho, ó. Bora. Hoje é... Que dia que é hoje? Sábado. Bora, galera. Bora. Nossa, ali é o último. Isso aqui é a parte de cima de Teus Embarques. A gente passou ali lá atrás. Pela... Segurança. E é isso. Aeroporto de Vitória. No Espírito Santo. Quente, viu, gente? Quente. 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 Esse calor nosso que sentimos aqui... É o que se sente em janeiro em São Paulo. Pra você ter uma noção. Praticamente quase junho. Nossa, gente. É isso, gente. Portão fechado. Vai demorar um bom tempinho. Vamos ali, Vê? Onde nós vamos? Então, mas tem uns que não tem braço, ó. Os bancos. Não, não vamos. Não vamos deitar. Aqui, ó. Vamos ficar por aqui. Tranquilinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.